Apenas Música O senhor? Quer que vinhaухgeitinha? igo que vinheta já fechada? Vai ou está aí? Oi seu senhor... Você disse sua mãe também... οιπόν... Isso nem andame, não era de ma shoots! Ex- brightness está quando eu atrá comigo? Não era r experts a cair. Não era de eu abandono numa cinza. Não um cara fala que você Saul teria a mangia aqui para não EN 따라ções de drop de EVA? Mas se você não Bagheu ainda não 물론 que você é necessário, não? Isto não é provavelmente difícil! Está lá? Você sabe? Não, não, eu não digo nada para ela. Você sabe? Você sabe? Você sabe? Você sabe que ele diz isso? Mas a pessoa vai fazer um monte de平da. Não tem nada para o seu lugar? Não tem nada para ele. Não tem nada para ir. Não há isso no lugar. Como você está fazendo isso? Não tem nada. Ah, essa é a família, lá as pessoas que fazem o mundo inteiro? Ah, sim, sim. Agora, ela é adulta. Como doutes? Não. Como é que elas? Como é que se amar? Tá vendo isso? Como é que? Eu já me expliquei. Eu não me expliquei. Então eu estou falando do meu nada. Eu acho que ele está dizendo que ele está no myself. Eu estou falando do meu favor. Cuidado, não é? just hangi he remembers não 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 por aqui tudo não não Oi, l Dennanamalayandn. damãone falta debate Milita Catr cada Carraghantam Salgou Sant Isney Sabros Finge Contra Na Cadher Quar P tener Home Subtendido De bal E Salgou Obrigado. Mezende, não tem? Ok? Você é�inho? Obrigado Agora vamos pedir tudo o que você quer fazer, então? O que é que vai fazer? Não está aqui, não. Neste momento da fim de ser uma palavra, nós não se esqueceu. Não temos mais nada. O que é que? Não é? É que então o que está nos sentindo? Só que sim, eu vou fazer. Vamos! Ok, vamos, vamos. A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Eu não e vou falar... Pois não? Não. Não com colocar sempre? Você deve estar aqui fazendo Bunnymelho? Não, não sim. Você não termina o BAT o Láminha do Governo. Portanto está lá para bosses pésar dos após liv contributiones à surfvol evil. Pois não? Em relação ao Fábio? Aqui estava Come Não, 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 não. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL